Barroso fala em ameaça à eleição e cita a Venezuela. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que a ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, o ministro atacou algumas atitudes adotadas pelo chefe do Executivo, como os questionamentos sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em abertura de sessão, no retorno dos trabalhos do judiciário, Barroso falou que no mundo, abre aspas, muitas democracias se encontram sob pressão e mencionou a Venezuela, a Rússia e a Hungria, entre outros países como aqueles que passam por uma recessão democrática. Apesar de dizer que as democracias contemporâneas são feitas de votos, o ministro sugeriu que políticos eleitos pelo povo poderiam, em sua opinião, agir contra a democracia. Abre aspas. Todos os países em que tem ocorrido uma erosão democrática, não por golpes de Estado, mas conduzidas por líderes populares eleitos pelo voto, e que, uma vez no poder, vão desconstruindo, tijolo por tijolo, os pilares da democracia, concentrando poderes executivos, procurando demonizar a imprensa, procurando colonizar os tribunais constitucionais. Disse o ministro que completou, nenhum país está imune à degeneração da democracia. Barroso ainda declarou que quem repete uma mentira muitas vezes será perenamente prisioneiro do mal. No meu comentário é breve, eu tenho dúvidas honestas, porque eu já convivo, aliás, com pessoas, não com o ministro Barroso, mas convivo com pessoas como o ministro Barroso, e eu tenho dúvidas se eles têm algum contato com o povo, de verdade. Tenho dúvidas honestas, assim. Os jornalistas, por exemplo, eles acham que todo mundo que eles conhecem é contra o Bolsonaro. Então, eu tenho dúvida se ele não... Quando eu falei assim, quando a Hillary Clinton usou o termo deplorables para se referir a deploráveis, né, aos eleitores do Donald Trump, ah, são só um bando de deploráveis, eu tenho dúvida se não é isso, não é essa a visão que esses ministros do STF, que não têm absolutamente nenhum contato com o povo, se não é essa a visão que eles têm. Eles falam, ah, essas pessoas que estão na rua são só os 15% idiotas das tias do WhatsApp, do Bolsonaro. Porque tem uma visão, né, essa visão que eu falo de desprezo pelas camadas, pela população, pelas camadas trabalhadoras do Brasil. Tem um desprezo por eles, né. O Beautiful People só frequenta o Beautiful People. Então, eu não sei se eles estão declarando, se eu ser povo, uma guerra ao povo brasileiro, ou se eles acham que são só um bando de deploráveis. Que é uma minoria da população. Porque, assim, tinha muita gente nas ruas, mas não dá pra saber se é a maioria da população. Não tinha tanta gente, por exemplo, quando teve, nas manifestações de 2015. Então, eles devem falar, ah, isso é só aquele grupinho. E aí, o cara, pior, né, o cara se informa pelo Jornal Nacional, que mostrou que não tinha ninguém nas ruas. Que as manifestações foram um fracasso. E aí, isso, no viés de confirmação dele, confirma a visão que ele tem. Ele não tem um contato com as pessoas. Ele não anda nas ruas. Esse cara não vai à padaria. Não entra num táxi. Ele não vai no salão de beleza cortar o cabelo. Barbeiro, né. Nos casos, talvez salão de beleza. Ele não vai. Ele não tem contato com as pessoas. No máximo, ele conversa ali com a menina que serve o café, que fala, sim, senhor, sim, senhor, é isso aí, ministro. Sim, senhor, sim, senhor. É, Bolsonaro, né, que horror, né. Dificilmente. No máximo, isso. Então, será que estão declarando guerra ao povo? Será que sabem que essa é a vontade do povo? Eu acho que esses caras não têm coragem de declarar guerra ao povo. Declarar guerra contra o povo exige coragem. Eu não acho que isso seja... Não é uma virtude que eu acho que eles tenham. Posso estar enganado. Um exemplo bom disso foi, embora o Donald Trump seja o político mais popular dos Estados Unidos, inclusive agora, esteja... Assim, não precise praticamente nem disputar as primárias para ser o candidato do maior partido dos Estados Unidos, que é o partido republicano. É a maior que o partido democrata em diversos aspectos. Talvez seja o maior partido do mundo. Tirando o Partido Comunista Chinês, né. O maior partido de uma democracia do mundo. Aí o Guga Chakra, na bolha dele que ele está lá em Nova York, ele escreveu uma coluna uns meses atrás, falando assim, quem lembra do Donald Trump, né? Caramba, nunca mais ouvi falar. Então, as pessoas às vezes estão tanto na bolha delas, estão tão na bolha delas, estão na bolha delas, isso acontece um pouco para os dois lados também. Que elas acham assim, não conheço ninguém que vota no Bolsonaro, isso é só aquele bando de... deploráveis. É isso. E aí E aí